Música Não pode faltar o famoso pirão Pirão da dona Ana O que é o pirão? É escaldar a farinha É? Lembrando que as galinhas gostam de comer muito peixe aqui na abelha do rio, né? São as galinhas pescadoras que conseguem comer piaba Você concorda ou não, não? Aquelas que comem peixe? Ora, elas acham Exatamente É, não, é de se pensar, né? Sério Como você teve seus filhos, você comeu muito pirão de resguardo? Um resguardo? Nunca teve resguardo Pois é, é uma pena, né? Uma história de... De luta que nem sequer resguardo Que é aquele período que tem que descansar, repousar 30 dias Bom e bonito Você gosta mais da farinha ou do pirão? Pirão eu acho que é o melhor Não sei É um dia na roça, nossa amiga neta e Santana, Donana e Amanda Olha só quem tá chegando aqui Ah, batão de panela, ele já chega É Parece um cachorrinho Quando a gente bate na panela, ele chega O meu fofo, o meu garotão Olha só, o almoço que vai ser fora de casa, gente É um privilégio pra gente Porque além de ser fora de casa E debaixo de uma sombra muito boa E com essa vista aqui Cristalina Aí como aqui é inclinado Quer dizer, é... É morro Precisa a gente ir lá dar uma ajuda Porque senão... Não, já diga assim É o nível aqui, o nível Pronto, pois então as panelas vão ficar descendo E a gente vai acompanhando elas Sim Pois, muito bem Agora vai ser os preparativos do almoço Só trazer as panelas Prato e colheres Ó o tráque Você que fez, né? Evite topar Porque tem muita pedra aqui embaixo E quando topar tem que jogar o bacio lá dentro do açude Um pouco mais alto do meio Mais baixo E as panelas pretas Vai dar pra gravação Cozinhar Cozinhar na lenha Ah, aqui é o feijão Esse aqui tá rico Só que a amada A amada não pode comer esse feijão preto Porque Ainda se recupera de uma feijoada Até ontem, não foi? É, porque é Tipo assim, o nosso feijão que a gente faz na região Que é também a tradição, né? A cultura É de cozinhar o feijão Com pé de couro Curelha Rabo Cuidado E aí Termina O feijão ficando muito forte Nós vamos tirar essas tapas todas E vamos jogar o bacalho Dá A casinha deixa Deixa Eu pensei que tinha caído aqui de cima Até o dia pra cá Eu vou contar minha mãe, minha irmã e minha família pra almoçar aqui Só que não é qualquer mesa em qualquer lugar Porque olha só a riqueza daqui do lugar Um almoço especial em família Almoço ao ar livre, né? Ao ar livre Vai pra cá Ah não, vai me botar nessa Eu queria saber da felicidade da sua filha De estar Vivenciando hoje esse dia tão importante Quer dizer, mais importante Todo dia importante E ainda falta um peixinho que tá no fundo Lembre-se da dieta, né? Sim Já tô achando até mais Chegando Peixinho Um E tá bom E tá aí Vem Dois Ótimo Peixinho assado Querendo apanar o caudinho pra não sair E isso Eu já vou fazer isso Não, cada qual eu corto seu pedaço, né? Não É, sim Pronto? E agora a Amanda A Amanda que gosta também de culinária E agora também vou me servir Agora deixa eu vou crir o nosso bebidão branco É, a gente tem que comer Eu sou meio rosto Eu gosto de peixe Eu gosto de arroz Mas eu gosto de peixe A gente tem que ali é caipira Mas eu tô comendo um milho com outro quente ali em casa E chocou mesmo Foi? Mas você quer um milho seco ou verde? Não, porque... Você é doida Você disse que eu comendo um milho em casa Fiquei preocupado Aí meu Deus Deve ter sido um milho seco Foi muito verde, ó Cozinhado Aí chocou Aí chocou Pai, tem peixe assado Ó aqui, moça É o seu pai É, esse é o pai da Alvrã Oh meu Deus do céu Peguei aqui um pedacinho de peixe Qual o peixe inteiro? Olha, pode ficar à vontade Eu vou primeiro de peixe Aí depois eu volto com chalinha Tá certo Muito obrigada Aqui, ó Tá uma delícia Com azeite de coco Hum, com azeite de coco Tá chegando aqui o dia que diz Não é? Aham, é Você chama ele como é que é Assim carinhosamente? Né Só né, né? É Olha, né Pois muito bem Obrigado aí seu, Santana Por tudo Agora me diga por que Que eu tô com duas colheres É, pois é Bom, eu não entendi Acho que ele que eu tô usando o peixe pra cá Pois Bom, então deixa eu entrar com o meio O feijão E o arroz Tá bom Seu filho? É, meu filho Que é o mais velho É o mais velho Tem 12 anos, né? 11 11 É Aí a gente resolveu almoçar fora, viu? Obrigado pelo convite Vai ser a vista aqui, ó Uhum Você também tá fazendo a dieta, né? Só que a dieta é do prato bem cheio, né? Aqui também somos nós É verdade Ok, né? Ok, né? E aí E aí Agora vou mostrar aqui a sua horta e parece que tem uma novidade aqui que é um ninho de pata, né? Tem 150 óculos, é isso? Disseram ali atrás que era muito óculos de pata? Ah, certo, é uma saída de emergência no caso, né? Olha, plantaram até arroz ali, foi que nasceu ali? Foi o meu esposo que plantou. Mas pata aqui não é pata do ganso, não? Não. Pato comum mesmo? É, eu não sei como é o nome desse pato aí, não. Como é que veio parar aqui? É, esse pato aí é do irmão do meu esposo. Ah, pois ele é o Marreco Royal. É? Só que na cor branca, o que eu tenho é verde, desverdeado. Onde é? Bom, o nome dela é aqui e ela tem um segredo enorme, ela esconde os ovos. Aí, cadê ela? Ela é muito relente, sabia? Ou seja, onde ela sair para... É, ela esconde os ovos dela aqui. Que maravilha, a natureza se encarrega de cada coisa. Né? Porque ela sabe, se isso aí deixar descoberto, seria um prato cheio para o cachorro, outras coisas. Ela vai pobre. É, cachorro e... Como é o nome daquele pássaro preto? Cancão. Canhengo. Canhengo. É. Aí você tem que cobrir novamente aqui. Sim, eu tenho que cobrir para ela não perceber que alguém mexeu, porque senão ela largou um e vai para outro lugar. E aí perde os ovos. É. Aqui é um pé de acerola. É. É. Ah, aqui ó, aqui é uma excelente sobremesa, viu? E tem muito, mãe. Comer as bolinhas. Tem um melão São Caetano aqui, ó. Uhum. Aí por enquanto tem muita cebola, não tem coentro. É, o Enzo está dando sol para o meu pássaro. Ah, é? É. E para esses patas aqui que eles começaram a comer agora. Ah, sim. Naquele dia, esse aqui estava cheinho. Foi? Foi. E depois daquele dia, o pranteio ali estava cheio. Eles já comeram, os dois. Sim. E o que tinha ali no pranteiro? Não dá certo galinha com cebola, patos. Mas está excelente a cebola ali. Só se ser um pranteiro bem alto. Alto. É. Pois muito bem. Agora tomar banho aqui no açude e passar de canoa. É. A irmã levando a irmã e a mãe, né? Não. Não. Não, não. Não. Você caiu, não? Amada? É. Pode ser, não? Bora mastigar? Não, mastiguei folha de mastruz. É. Mas pimenta não. Porque é a pimenta malagueita, olha só. Você mastigou alguma? Não. sério mesmo até onde eu sei arde os bens ela queria que eu fizesse mesmo que ela não me pegou pois muito bem pois agora vamos ali para o açude quer dizer já estamos no açude mostrar sua habilidade na canoa eu não sei remar muito bem que faz tempo que eu não rei mais não dá pra mais sair do lugar se arriscaria agora mamãe pois muito bem pois acompanha o vídeo agora que é um passeio de canoa aqui no açude portanto só que vai a manda que a dona analis que dá pra ir também é preocupada olha tá aqui vários tempos que eu não remo vai parar se eu ainda sei tá bom a gente vai fazer um teste aí tem que amarrar a canoa porque senão a água leva né ou tu não acredita que agora um dia desse ela tava o menino tinha deixado ela solta aqui correlão tava lá do outro lado a canoa a canoa sério mesmo só ir por perto vídeos aqui para o canal da amanda gomes na descrição aqui do vídeo tv cultural de que eu não sei como se eu fica pesado para remar a acerto do rumo lá da parede né amanda foi um prazer em conhecer né mãe mãe é uma coisa e sempre tá preocupada com tudo né é é é é é é é é é acho que o é é é é Aqui é a Céline de ontem, ei! A Céline de ontem! Faltou só o Leonardo de Cabra, viu? Não, vocês vão lá para o meio Qualquer coisa vem nadando as duas Pronto, a dona Ana não quer ir, a Amanda já foi Agora a Neto faz questão que eu dei um passeio aqui para ver as habilidades do Remo Aí qualquer coisa passa o Remo Depois bora lá Eu vou afundar, o meu esposo vai nos salvar Não é, né? Aí depois eu vou errar Bora, vai tentar Que é diferente Pronto, quero dizer que eu sou pesado Só couro Pesou um pouco Pesou Aí você já aprendeu o Remar que já depois chegou aqui Foi Sozinha Aí eu vou tinha uma coisa que estou saindo, não vou muito longe não Sei Mas é outra receita pelo outro lado do lado Eu? Tá com medo? Eu não Eu não Qualquer coisa a gente nada até o seco É? Não dá de cobrir alguém aqui não, né? Tá Ah, então Não é tão raso assim Eu teria que salvar pelo menos as filmagens aqui Sim Não sai nada? Sim Não Sol quente, quente, quente É, sol quente Lembra que a gente foi gravar um vídeo aqui com a Miriam, a Toninha Sei A canoa não saiu do lugar É, e depois até por aqui começou a rodar Sei Depois a Toninha foi falar que não sabia pilotar direito, quer dizer Remar Não, ela nunca tinha pilotar Já pensou como é que pode, né? Com pouco Não pode nem pensar É A gente está tentando fazer aqui o retorno, né? Não, a gente já está ali Vou mostrar como é lindo aqui, ao redor dele Lá está uns patinhos lá, ó Ah, certo, lá está Dessa riqueza natural que vocês têm Na frente de casa Na frente de casa É verdade Está vendo essa planta dentro da água e é linda, né? Já viu? Já, mas acho que é uma poluição, não sei É, é uma poluição É que vem do outro açude nas tarrafas dos pescadores Vai Né? Sei Que maravilha A mãe não quis É Ela não confiou não Então vou, né? Ela precisa acreditar que Não tem esse perigo assim, tão grande É, tem não Só se tivesse correnteza, enfim É E esse açude não tem correnteza E aquela montanha É linda Não dá Tá sonhando com ela, não tá? Falar com a Adelina Tu não parou lá não? Quanto foi mais um, né? Passamos lá perto Não, não Não, não Tu não quer pedir para lá? Falar com ele depois Música Se inscreva no canal 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 Foi bom demais Se inscreva no canal 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 Muito obrigado Muito obrigado E aí